Fatos interessantes sobre os lobos Os lobos são animais da família dos canídeos, a mesma da raposa, coiote, chacal, cão selvagem e cão doméstico. No total, existem 34 espécies de canídeos. Os lobos cinzentos são canídeos de grande porte e podem chegar a pesar 50 quilos e a medir 2 metros de comprimento. Por que os lobos uivam em noites de lua cheia? Os lobos uivam em noites de lua cheia porque a luminosidade da lua facilita a caçada noturna. O uivo também serve para convocar o grupo para a caça.